Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, a gente fala de acidente de trânsito, gente. Infelizmente, mais uma morte registrada nas rodovias aqui em Mato Grosso do Sul. Albert Silva, a gente fala de um acidente registrado ontem na BR-158. Conta pra gente aí como que foi esse acidente, Albert. Bom dia pra você. Oi, Ana. Bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Infelizmente, mais um acidente com uma morte aqui na nossa região aqui em Transagoas, na região Costa Leste. A Polícia Rodoviária Federal, junto com o Corpo de Bombeiros e o SAMU, atenderam esse grave acidente na tarde de ontem na BR-158, próximo ao município de Selvíria. Foram três caminhões envolvidos aí neste acidente, causando a morte de um condutor. Segundo informações, Ana Cristina, dois caminhões estavam parados na pista, devido a reparos que estão sendo feitos ali na rodovia, quando um terceiro caminhão não conseguiu parar, vindo a colidir na traseira aí dos que estavam parados, né, causando aí um engavetamento. O corpo de um dos condutores ficou preso aí às perragens, vindo aí a óbito no local, e os demais motoristas foram socorridos em hospitais ali da região, portanto, esse grave acidente ontem, a gente recebeu aí algumas imagens, né, de algumas pessoas que mandaram imagens que transitam ali pelo local, entre Selvíria e Transagoas, ali perto ali da fábrica de celulose, envolvendo aí esses três caminhões, em que esses dois caminhões estavam parados ali, aguardando a manutenção ali da pista da rodovia, quando o motorista aí acabou, né, não ficando atento, vindo aí a colidir aí na traseira aí desses dois caminhões, e um motorista acabou aí falecendo, vindo a óbito no local, ficou aí a rodovia interditada por alguns minutos, mas no comecinho da noite já foi liberado aí pela Polícia Rodoviária Federal, Ana Cristina. Obrigado.